Número 10 Vamos ler, cara, vamos acordar aí Passam muito barulho KWE É o grau, é o grau Amara 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 Boa noite Boa noite Obrigado pelo amor Vocês querem ver rima? Então fica na live E a mão, tropa? E a mão, e a mão? Ah, o deu bravo E vai ganhar um piquete galo E vai passar o meu morrinho aqui Corubi em São Paulo Não é o crime, é o rap É duelo CMC Bata neto curubi Bata neto curubi Não é o crime, é o rap É duelo CMC Bata neto curubi Bata neto curubi Oh, 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 oh Bata ele, caralho Bata ele, caralho Curubi, caralho Curubi, caralho Oh, 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 oh Bata neto curubi Passagem É isso mesmo Eu tô desenvolvendo Amara tá na casa Por isso cê tá tremendo Mas com o olho no olho Dente no dente É isso mesmo Sabe que minha mente é diferente É ir rimando cada dia, cada mais É porque sabe que Amara sempre é sagaz Vou mostrar minha sorte Eu vou mostrar minha rima Por isso que agora eu vou representar as meninas Direito de resposta K-W-E Oh, 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 oh Primeiramente você fala muito fácil o seu nome Cê passa fome Ou de verdade vou falar da minha glória Pra mim você é comédia É igual polingogó Vem aqui na batalha e só começa a contar história Diferente eu mostro qual que é minha diferença Cê fala que agora você segue nessa trilha Cê vai quebrar minha base Agora passa a fase Não vai quebrar minha base Minha base é minha família E a diferença fala que você vai contar forte Sinceramente eu vou mostrar agora que eu tô na trilha Sinceramente eu também vou contar forte É lá na frente Primeiro eu tô na meta de salvar vidas Em questão de rima cê pode ir pra que eu faço É forte abraço Sinceramente agora pode ir pra A diferença é que você grita muito o seu nome O diferente que nada a sua parte vai entregar Eu faço De uma forma que a que você não fez Cê pode até contar Só que é um preguês Sinceramente Passou mais de 30 segundos E você que rimou Rimou E não teve intuito Por ordem de rima família Bota pra um só Presta atenção Bota com vontade Barulho pra quem gostou das rimas da Amara Barulho pra quem gostou das rimas do KWE Só pra confirmar Amara KWE KWE 1x0 Mas isso é o primeiro round Nada pra perder Vocês já sabem Porque tudo que vai Volta Nix Forte abraço E aí o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Mata ele caralho E de migalha em migalha eu enchi o formigueiro e na quebrada ninguém mais me errou de fome Com 12 anos de idade eu já tava bem trabalhando aprendendo a ser, já sei que o jeito homem E eu já tava acostumando com o inverno, com o inferno sempre fazendo uma improvisação De inverno em inverno eu já tô acostumado na cabeça Vai ser melhor a próxima estação Eu sei como é que é, cê pode passar Eu tô fazendo rap e agora vou improvisar E de fã de estação em estação com a moeda na minha mão Levando comida pra casa ganhando um ganha-pão Coisa que cê não sabe que meu corre é na rua Cê sabe que eu faço e a verdade perpetua Eu sei como é que é, eu sei que fico de pé Só que agora eu chego e eu nunca dou migué Direito de resposta, amara! Oh, 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 oh É meu ganha-pão também É isso que agora eu mando bem Não falo da minha vida, do meu bug, também sei E calma, sabe que agora eu esculacho É tipo ganha-pão e eu vou ganhar esse sapato Mas calma, que eu vou curtir A vida é minha mente, sabe que agora eu chego sem MC É de migalha, é migalha que eu forro Por isso que na batalha eu nunca faço esforço É isso mesmo, parceiro improvisado Vamos confirmar, KWE! Amara! Eu, KWE, exército e família Muito barulho pra amara em geral! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?